Música 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 Eu faço um dos outros. Eu faço um dos outros. Eu faço um dos outros. Porque sempre que eu tenho que fazer isso, você não vai me amar. 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 Eu não vou amar. Você não vai me amar. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? para mim. E eu ainda acima, ainda acima a ficha dos moradores, e ainda acima a ficha para o que? Porque eu acima de mim, eu acima de mim a ficha dos moradores, e ao um trabalho que não ia ter o � PASQUEZ 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não.